Amigos do Portal JC 24 Horas, os últimos acontecimentos aqui na cidade coreana tem causado nas instituições policiais preocupação e reação. A gente sempre acompanha, sempre divulga, mas é claro que como tem o processo de investigação as falas tem que ser resumidas para não atrapalhar. Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui na Delegacia de Polícia com a doutora Fernanda Esteves Doutora, queria que você só fizesse uma síntese das últimas ocorrências em relação às providências que estão sendo adotadas de uma maneira geral que precisa pormenorizar, mas de um modo geral, como é que está o trabalho da polícia diante de alguns fatos recentes? Sim, JC, telespectadores, a Polícia Civil de Floriano tem estado ciente de eventos que nós precisamos combater, que tem ocorrido aqui na nossa cidade especialmente homicídios recentes e também tentativas de homicídio. E nós, a Delegacia Seccional no todo, através especificamente da sua unidade especializada que é a DFHT, que combate esse tipo de criminalidade com o apoio da Delegacia Seccional com o apoio também da Diretoria de Polícia do Interior, recebemos apoio também de Teresina. Já estamos adotando as medidas investigativas necessárias. Todavia, a investigação ocorre também em sigilo. Nós sabemos, mas está sendo apurado, está sendo combatido. E quando tivermos a conclusão das investigações, nós voltamos a dar maiores detalhes. Mas nós reafirmamos o nosso compromisso no combate à criminalidade e asseguramos que as medidas estão sendo tomadas. Ou seja, muito embora seja um problema acontecendo em Floriano, mas a Polícia do Piauí está toda operada nesse sentido, né? Exatamente. Não somente a unidade especializada que é a DFHT, a Seccional de Floriano também e a Polícia Civil do Piauí. Delegado, muito obrigado pelo seu tempo ao JTAC. A gente torce que em breve tenhamos novidade. Estamos à ordem para divulgar sempre o que for necessário. Obrigada. Muito obrigado, Delegada. Obrigado pela sua atenção. Sucesso é a nossa emissão que é espinhosa. A gente sabe muito bem disso, mas que a gente possa ter em breve as respostas que a população deseja e que a população precisa. A vocês que nos acompanham sempre, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.